Neste sábado 24 de abril ao meio-dia, fique em casa e vem curtir o Samba Solidário do Ribeira Boêmia na TVU e na Rádio Universitária. Serão seis horas de muito samba e solidariedade, com as participações especiais de Dodora Cardoso, Júnior Santos, Daniela Fernandes e Alexa Morim. Samba Solidário na Rádio Universitária e na TVU.